Três relógios que deixam todo homem mais elegante, sem precisar gastar muito dinheiro, hein? Eita! Gravando diretamente de lugar especial, vocês viram que o QG tá diferente por aqui, né? Já fala onde eu estou. Você vai conhecer três modelos de relógios que tem o poder de dar um up no visual masculino, de subir alguns degraus na escada do estilo. E conseguem te trazer presença visual e impactar positivamente as outras pessoas. Então, fala, Tino! É tudo certo com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda, o consultor de estilo de vocês aqui no YouTube. Em primeiro lugar, relógios com materiais de pulseiras adequadas. Que parada é essa, Coloral? Muitos homens não reparam nesse ponto. Mas você adaptar o material da pulseira do relógio que você está usando com o tipo de ocasião e o tipo de traje que você está vestindo, já é um passo enorme pra você ficar mais elegante. Ocasiões mais formais pedem por trajes mais alinhados. E o relógio precisa acompanhar tudo isso também, né? Então, por exemplo, pulseiras em couro ou em aço vão entregar essa presença que você está precisando. Do que uma pulseira de silicone, que é mais casual, tem um DNA mais esportivo, etc, etc, etc. Agora, pra um rolê casual, pra um rolê de boa, que não necessite de uma formalidade tão grande assim, consequentemente, o relógio também não vai precisar. Você vai ter uma liberdade maior pra pulseira também, ok? Então, olho aberto com esse detalhe, que se equilibrado, deixa trazer muito mais elegância no dia a dia. Segundo ponto, relógios que combinem com o seu visual. Além do material da pulseira, como eu comentei acima, o relógio precisa também combinar com o look que você está vestindo, com a roupa que você está usando, com as peças que você escolheu pra montar a sua produção. Pois é. E existem algumas maneiras, algumas técnicas pra você aplicar isso, pra facilitar a combinação desse tipo de acessório. Vamos lá. Uma delas é combinar os acessórios que você está usando no seu look, ou seja, seguir uma mesma linha com esses acessórios, tá ligado? Escolher um relógio com pulseira de aço prata, por exemplo. Você pode harmonizar com outros acessórios que entreguem esse mesmo visual, com uma corrente de aço, pulseiras de aço, pulseiras com detalhes em aço e tudo mais. Agora, outro exemplo. Você escolheu, tá usando, né? Uma bota em couro marrom, olha só. Você pode acompanhar as outras peças nesse sentido também. Usando um relógio, por exemplo, com uma pulseira em couro terrosa. Pulseira em couro ou pedras em tons terrosos. E por aí vai. Tudo isso pra facilitar e deixar o seu visual mais harmonioso. Outra maneira legal de combinar o relógio na sua produção é usar a estética do contraste, principalmente pra looks mais básicos e neutros. Por exemplo, tá vestindo peças todas pretas, um look all black. Você pode investir em um relógio mais chamativo, olha só. Uma cor que destoe do resto do seu visual. Tá sensacional esse conceito e ele vai se tornar a peça principal da sua produção. Então, chamando atenção, o destaque principal. E aproveitando o gancho do assunto relógio, né? E no lugar que eu estou também, pra quem quiser encontrar relógios de presença, com design exclusivo, garantia e preço justo, precisa conhecer a Philippe London. Marca nacional, parceiraça aqui do Macho Moda. E é por isso que eu estou no QG dos caras hoje. Sim, aqui é a loja conceito da Philippe London. Olha que lugar chique, que moral, que refinado. A Philippe London tem relógios, literalmente, pra todos os estilos de homens. Desde os mais básicos e tradicionais, mais minimalistas também, até os mais ousados e modernos. Vários modelos, como pulseira de aço, esteira de aço, em várias cores diferentes. Eu, particularmente, devo ter uns nove relógios da Philippe London na minha coleção atual, tá? E eu acabei de pegar mais dois modelos, inclusive esse que eu estou usando por aqui, ó. Pra começar a montar a minha nova coleção. E também com porta-relógios novo. Pois é, a Philippe London trabalha com acessórios pra relógios também, entre muitas outras coisas. Bora conhecer a Philippe London agora! O link tá aqui na descrição, time, assim como o cupom de desconto. Coloral12, pra você comprar na Philippe London com 12% off. 12% de desconto não é todo dia que a gente consegue, né? Tudo aqui na descrição pra vocês. Ó, e recentemente a Philippe London mudou o logo. Sim, sim, sim. Buscando por mais autenticidade, valor e exclusividade, principalmente. O Philippe London agora estampa esse brasão especial em todos os seus produtos. Inclusive, nos seus relógios. E nós seguimos por aqui com o terceiro ponto que deixa todo homem mais elegante com seus relógios. Relógios em tamanhos adequados, equilibrados. Porque não adianta você alinhar a escolha do material da pulseira e nem combinar o relógio com o seu look. Se você estiver usando um relógio super grande, super robusto, super desproporcional. Você não é o Faustão pra fazer isso, irmão. Esquece. Mas afinal, como saber se o relógio está no tamanho adequado pro seu punho? Pra você. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos específicos, mas vamos recapitular. Primeiro ponto, indicação visual. Olhando de cima pro relógio, usando o relógio por aqui, o diâmetro da caixa não deve cobrir toda a região do seu punho. Sacou? Cima e embaixo da caixa é legal aparecer um pouco de pulseira. Se isso acontecer, mostra que o relógio está no tamanho equilibrado pro seu punho, pra você. Outra dica é a técnica pra você saber certinho em relação ao tamanho, o diâmetro do seu punho e também ao tamanho da caixa do relógio. Primeiro você pode medir o tamanho do seu punho, né? Com uma fita métrica, por exemplo, que você enrole por aqui, você vai descobrir certinho, né? Os centímetros que você tem por aí. E aí algumas medidas padrão de caixa de relógio funcionam melhor com alguns tamanhos de punhos. Vamos lá! Punho muito fino, até 15 centímetros de diâmetro. Relógios de até 42 milímetros de caixa, eles são mais indicados. Entre 15 e 17 centímetros, que é um punho considerado fino ainda. Relógio de até mais ou menos 45 milímetros de caixa, ok? Entre 17 e 18, que já é um punho médio. Relógio de até 48 milímetros. Agora, acima de 18 centímetros, que aí já é realmente o punho mais grosso. Relógios maiores, você tem uma liberdade maior pra usar. Aí você pode aplicar a dica visual, a identificação visual, ok? Olho aberto nesses pontos, time. Ó, e comentem por aqui quais das três dicas vocês já seguem no dia a dia. Vocês já tinham se ligado na hora de escolher o relógio pra você usar. Ou então também, qual das dicas, né, que você não conhecia, que você não tinha conhecimento. E você vai começar a aplicar agora no seu dia a dia. Lembrando pra vocês conhecerem a Filipe London, marca do relógio que eu estou usando, inclusive. Do QG que eu estou hoje gravando aqui esse vídeo pra vocês. Falei que eu ia mostrar os relógios, né, time? Os dois que eu escolhi agora pra compor a minha nova coleção. Ó, já peguei aqui o porta-relógio da Filipe London. Deixa eu mostrar pra vocês. Números relógios, né? Este daqui é o Aviator Steel Black. Olha essa pulseira de aço por aqui, hein? É meio que um aço escovado no grafite. É animal, animal. A caixa dele por aqui, ó, um mostrador também super especial. Um relógio que eu vou usar bastante, bastante no meu dia a dia, viu? Pelo amor de Deus. E este cara por aqui é o Hazard Leather Black, tá? Com pulseira de couro neutra, tá? No preto. Isso aqui combina com tudo praticamente. Os detalhes dele que são o ponto fora da curva, ó. É no rose gold por aqui. Olha isso, ó. O brasão aqui da Filipe London. Olha esse mostrador, que coisa mais linda. Realmente um relógio de presença, de destaque. Então esses são os meus dois Filipe London novos pra compor a minha nova coleção. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o porta-relógios. Esse aqui é de 10. Esse, 1, 2, 3, 4, 5. De 10 relógios, tá? Ó, Filipe London, porta-relógios animal. Daqui a pouco eu vou preencher tudo isso daqui. Uma marca com design exclusivo, garantia dos relógios e preço justo. E se você usar o cupom COLORAL12, COLORAL12, em qualquer compra que você fizer na Filipe London, você tem 12% de desconto. 12% de desconto é bom demais, né, Timê? Então, bora. Link da loja virtual da Filipe London aqui na descrição, assim como o cupom de desconto também. Bora, partiu! Lembrando que aqui em cima tem as redes sociais da Masha Moda, então tem o Instagram, tem o TikTok e tem o Pinterest pra você acessar. Bora pra lá, acompanha o Masha Moda em todas as redes sociais. Aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais pra vocês assistirem também. E ó, aqui no canal nós temos vídeos novos, toda terça, quarta, quinta e domingo, às 11 e 15 da manhã. Vejo vocês por aqui, Timê. É nóis. Muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo e esse espaço novo que eu vim aqui também. Filipe London, chama nós pra gravar de novo que a gente vem por aqui, traz uma outra luz, uma outra câmera, enfim. A gente faz um Huawei aqui na Filipe London, ok? Muito obrigado, Timê. Valeu, até a próxima e eu fui!